Fala, abençoado! Tudo bem com vocês? Espero que sim! A nossa aula de hoje é sobre clonagem. O que é a clonagem? Como é esse processo? E qual a diferença entre clonagem reprodutiva e clonagem terapêutica? Esses são os assuntos que eu vou conversar com vocês nessa aula. Então, fica ligado, pega papel e caneta para você fazer as suas anotações. Bora lá começar! Quando a gente fala em clonagem, do que nós estamos falando? A clonagem é um processo que resulta na formação de indivíduos que são idênticos. E por que eles são iguais entre si? Porque eles compartilham o mesmo DNA. Lembra? A mesma sequência de bases nitrogenadas que você observa no indivíduo, você vai enxergar também no outro. Eles são iguaizinhos. A clonagem pode ser natural ou artificial. De forma natural, nós temos que a clonagem se constitui como um modo de reprodução assexuado, bastante comum em bactérias. Pode acontecer também em plantas, a partir de algumas técnicas que são utilizadas para o cultivo dessas plantas. E em alguns animais invertebrados, também encontramos esse tipo de reprodução assexuada, que vai resultar sim na formação de indivíduos que são clones, que são cópias um do outro. Se olharmos para os seres humanos, será que existe a clonagem natural? Sim, a clonagem natural acontece toda vez que uma mulher fica grávida e ela dá luz a gêmeos univitelinos, ou monozigóticos, como eles são chamados. Esses gêmeos são idênticos por quê? Pelo mesmo motivo. Eles compartilham o mesmo DNA. Eles são iguaizinhos, ok? De forma artificial, a clonagem constitui na formação de indivíduos que são iguais. Sim, isso você já sabe. Mas esses indivíduos, eles são produzidos em ambiente de laboratório, pela transferência nuclear de um indivíduo que se deseja copiar para uma célula que vai realizar esse processo. Isso foi o que aconteceu com a ovelhinha Dolly, lá em 1996. Ela foi copiada a partir da sua mãezinha. Foi utilizada uma célula mamária da mãe da ovelha Dolly para produzir a Dolly. Ela foi o primeiro clone obtido a partir dessa técnica. E como é esse processo? O que nós vamos precisar? Para a clonagem artificial acontecer, você vai precisar de um óvulo, que é a célula reprodutora feminina. Acontece que desse óvulo você vai remover o núcleo, ou seja, o material genético que essa fêmea iria dar para o seu filhinho, ela não vai dar. Então, nós teremos um óvulo anucleado. Precisamos de um óvulo sem núcleo. Precisamos também de uma célula diploide, uma célula somática do corpo do indivíduo que nós queremos clonar. Essa célula é diploide por quê? Porque ela possui o total de material genético característico da espécie. Então, se eu estivesse aqui fazendo o clone de um indivíduo da espécie humana, por exemplo, a célula diploide dele iria ter um total de 46 cromossomos. Essa célula diploide, o que eu vou fazer com ela? Eu vou remover o núcleo. Então, eu vou ficar apenas com o núcleo diploide, que é o material genético. Vai dar as informações de como esse indivíduo é. É ele que eu vou clonar. Lembra-se do óvulo? Olha ele aqui. Dentro desse óvulo anucleado, nós vamos colocar agora esse núcleo diploide. Dar alguns choques para estimular essa célula. Do resultado desse processo, nós vamos ter a formação de um zigoto. Esse zigoto vai se desenvolver, formar a mórula a partir de sucessivas divisões celulares. São várias mitoses que vão acontecer aí para ocorrer a proliferação de células, que são todas iguais. Até que chega no nível de blastocisto. Quando chega nesse estágio do desenvolvimento embrionário, as células não sofreram nenhuma diferenciação celular. Então, quando está nesse estágio aí, esse blastocisto, ele é colocado dentro do útero, que é o local onde o embriãozinho vai se desenvolver e formar o indivíduo que nós estamos clonando. Mas, atente-se para alguns detalhes bastante importantes. O indivíduo que vai ser clonado é aquele que está doando o núcleo diploide. Esse indivíduo é ele que eu estou clonando. Então, para que o clone seja igualzinho a ele, eu preciso utilizar o material genético proveniente dele. Então, o clone será igual àquele indivíduo que doou o que? O material genético que estava dentro do núcleo, o núcleo diploide. Outra informação importante. O indivíduo que é o doador do óvulo, ele vai doar o que? Ele empresta a célula reprodutora, certo? E a gente não pode esquecer que essa célula, esse óvulo, ele possui organelas celulares. Ele não vai ter núcleo porque nós tiramos, mas as organelas celulares permanecem. E ó, não esquece, dentre essas organelas existe a mitocôndria. Por que eu estou te falando isso? Porque o indivíduo que doa o óvulo, ele vai doar a mitocôndria. E o material genético que está nessa mitocôndria, ela é uma organela que possui o próprio DNA. Ok? Então, não esqueça disso. O indivíduo que doa o óvulo, ele doa o DNA mitocondrial. E outro detalhe importante, esse zigoto que se formou e está se desenvolvendo, lá quando chega no nível de blastocisto, vai precisar de um útero, certo? Então, nós vamos precisar de uma mãe de aluguel. Ela só vai emprestar o útero para o desenvolvimento acontecer. Ela não fornece absolutamente nada de material genético para o cone, ok? Nós estamos falando aqui na clonagem reprodutiva. Por quê? É uma forma de obter um outro indivíduo, mas de maneira artificial. Só que existe a clonagem terapêutica. E qual a diferença entre elas? Observe na figura o seguinte. A etapa inicial do processo é igual tanto na clonagem reprodutiva, quanto na clonagem terapêutica. A diferença será que... O blastocisto, ele é colocado dentro do útero se nós estamos falando da clonagem reprodutiva. Quando falamos na clonagem terapêutica, esse blastocisto dele é removido o quê? As células embrionárias, que são células que têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do nosso corpo. Elas são muito importantes, são alvo de interesse dos pesquisadores. Então, a diferença aqui é onde esse blastocisto está sendo colocado, ok? Se eu coloco lá no útero, o resultado vai ser a formação de um indivíduo, que é a pessoa que está sendo clonada, a pessoa que forneceu o núcleo diploide para a gente. Mas, se nós colocamos as células embrionárias num meio de cultura, essas células vão dar origem no tecido que a gente está precisando. Então, se eu coloco essas células embrionárias próximas às células da medula, medula óssea, ela vai se diferenciar em células da medula óssea. Se eu coloco próximo às células nervosas, elas vão se diferenciar em células nervosas, ok? Porque a ideia da clonagem terapêutica é produzir o quê? Células embrionárias, cuja finalidade é o tratamento de indivíduos que têm algum problema. Percebe a diferença? Basicamente, o que nós temos é isso. Na clonagem reprodutiva, o blastocisto é implantado numa barriga de aluguel. Na clonagem terapêutica, as células embrionárias desse blastocisto é retirada, colocada numa cultura celular, para que ela se diferencie naquilo que eu estou querendo. Acompanha comigo a leitura de um exercício que eu trouxe, para demonstrar para vocês de que maneira esse assunto pode ser cobrado, ok? Empresa coreana apresenta cães feitos em clonagem comercial. Cientistas sul-coreanos apresentaram cinco clones de um cachorro e afirmam que a clonagem é a primeira realizada com sucesso para fins comerciais. A clonagem foi feita pela Companhia de Biotecnologia, a pedido de uma cliente norte-americana, que pagou por cinco cópias idênticas do seu falecido cão pitbull chamado Burger. Para fazer o clone, os cientistas utilizaram núcleos de células retiradas da orelha do pitbull original, os quais foram colocados, foram inseridos em óvulos anucleados de uma fêmea da mesma raça e, posteriormente, implantados em barrigas de aluguel de outras cadelas. Pode-se afirmar que cada um desses clones apresenta o quê? Percebe? Nós pegamos o núcleo do burger, porque tem o material genético dele, dessa espécie, que é o que eu estou querendo clonar. Pegamos o óvulo sem núcleo, porque a fêmea não fornece material genético. Então, quando nós removemos o núcleo, é justamente para não ter esse material genético aí, ok? E o que nós vamos ter, então? 100% do material genético, os clones vão ter, proveniente daquele indivíduo que forneceu o núcleo. Portanto, 100% dos genes nucleares vêm do burger, que é quem eu quero clonar. 100% do material genético proveniente da bitocôndria, quem que está fornecendo? O indivíduo que cedeu o óvulo, o indivíduo que deu esse óvulo anucleado, ok? Então, 100% dos genes mitocondriais vêm da fêmea pitbull, que deu esse óvulo. E a mãe de aluguel? Ela não dá nada, ela só empresta o útero para o desenvolvimento desse animal acontecer. Então, não vai ter nenhum material genético da fêmea na qual ocorreu a gestação. Logo, a nossa alternativa é a letra A, ok? Então, atente-se à pergunta, por quê? Quando um exercício especifica para você qual é o material genético de quem que está vindo, precisa estar claro isso para você, que o material genético vem do núcleo do indivíduo a ser clonado, o material genético mitocondrial vem do óvulo, a mãe de aluguel não oferece nada, certo? E aí você tem exatamente a informação genética separadinha. Mas, se um exercício só pede para você dizer assim, ó, quem que está sendo clonado, com quem o clone vai ser parecido, ele vai ser igual a quem está fornecendo o gene nuclear, o material genético, o DNA, que está no núcleo da célula diploide, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, mas se não entendeu, posta aqui nos comentários a sua pergunta, a sua dúvida, para eu poder te ajudar. Fica com Deus, forte abraços e até a próxima aula com a Tia Pri. Tchau, tchau. Tchau, tchau.